As taças e as pragas. A primeira taça. Muitas pessoas questionam se é possível Jesus vir a qualquer momento. Algumas religiões definem vários acontecimentos antes que venha o fim. Mas isso é certeza de que Jesus não apareça a qualquer momento? A resposta é não, pois em 1 Tessalonicenses 5.2 diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Assim é necessário prestar muita atenção nas profecias. Em Revelações do Apocalipse 16.1, refere-se às sete taças da cólera de Deus que devem ser derramados sobre a terra. A questão é, quando essas taças serão derramadas? Será que tais já não estão sendo derramadas? Se lermos em Apocalipse 16.2, temos que os que têm a marca da besta receberam úlceras malignas e perniciosas. Essa úlcera maligna representa a doença que tem contágio e é mortal. Das doenças que mais teríamos como a ira de Deus, poderíamos ter a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia em 1918, através do vírus influenza H1N1, e levou à morte de 17 a 100 milhões de pessoas. Essa foi uma das grandes pragas modernas. Mas novamente retornou em 2009, sendo a Covid-19 um vírus com os mesmos sintomas. Lemos que a primeira taça estava ligada à doença, e nada mais claro que essa doença que vem desde 1918. De fato, olhar para essa doença é claramente uma praga de força mundial. E se algo deveria se definir como taça da ira, seria esse vírus. Então, teríamos as pragas acontecendo, e essa praga ocorrendo desde 1918. Assim, devemos ter em mente que pode ocorrer a vinda de Cristo a qualquer momento em que o mundo esteja se tornando mal. E isso é o que estamos vendo. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo. Tchau! 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 Tchau!